Não, vamos de boa Aurora, a gente faz com gosto tudo o que você gosta Veste uma bola branca para descobrir um produto Aurora para o lanche Não vamos falar, não vamos falar A gente não vai falar, né? Isso Não pode ficar aqui, só se eles forem Você só tira eles Eu não estou dizendo que está certo Está todo mundo se empurrando, cara Está todo mundo se empurrando, Milen Você tem que parar de se colocar na redoma de vidro Ah, meu Deus, olha só Para de se colocar na redoma de vidro Gente, parem! Não estou em redoma de vidro não, porque eu só estou aqui, eu já estou fora dessa redoma há muito tempo Está todo mundo se empurrando aqui Eu não me empurrei com ninguém Mas no jogo, Bil, todo mundo se empurrou, gata Eu não vou me levantar aqui para empurrar ninguém, eu estou falando sobre as minhas atitudes É, está todo mundo se empurrando, gente É horrível isso, eu não estou dizendo que é certo Se fosse proibido, se fosse proibido, eles iriam falar que não pode Piquilão, pilantra Então pronto Não, cara, o jogo é pilantra Todo mundo se empurrou aí, gente Gente, por favor, respeitem, eu não atrapalhei nenhum de vocês Então respeito É amarela a cor? É a branca Ai, caralho!